Mais uma vez estamos aqui agora com o palestrante Renê, excelente palestrante, queria primeiro agradecer em nome da Kekone. Cara, é uma honra estar aqui, super, 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 legal estar aqui com vocês. E boa palestra, vamos aprender ética orientada ao teatro. Obrigado, Renê. Eu sacaneei vocês com o título, só para começar a conversa, porque na verdade eu vou ser muito franco com vocês. Eu tenho uma certa inveja de vocês, porque vocês são desenvolvedores e eu não sou. Por que eu digo que eu tenho uma certa inveja? Porque a gente está numa época e num mundo agora que vocês podem fazer coisas do cacete. Por exemplo, se eu tiver uma ideia muito legal, se eu tiver a ideia que vai mudar o mundo, sei lá, uma nova forma de democracia, de governo, cara, eu vou escrever no Word. Vocês, se tiverem alguma ideia, vocês vão fazer isso acontecer. Isso é legal, isso é um puta privilégio. Eu tenho um monte de amigos que são empreendedores e normalmente o ponto fraco deles é o seguinte, porra, quem vai me ajudar a levantar esse negócio? Só me apresentar rápido, é, é, Manky Carson, logo logo eu explico comigo que eu escolhi esse texto bizarro. Meu nome é Renê de Paula, ele, antes que, eu não vou falar muito de mim, tá? Agora, é só fazer uma busca, então, se vocês fizerem uma busca e aparecer, ó, quer ver uma coisa engraçada? É, eu, 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 biquíni, eu, alguém de poeta, é a história seguinte. Deixa eu explicar, eu não tenho nada a ver com isso, certo? A história é que eu tenho um homônimo, eu tenho um homônimo que o cara chama Renê de Paula, e ele é fotógrafo, ele é fotógrafo de moda, é um cara genial, a gente se encontrou recentemente, é um cara super bacana e tal, mas é ele que tem esse trabalho muito mais divertido que o meu, bom, excluindo o cara de poeta, claro, de fotografar gente bonita, né, com calor e tal, esse sou eu. Daí eu trabalho na, a minha formação, a minha formação deixa, normalmente, qualquer profissional de RH de cabelo em pé, porque eu trabalho com web faz uns 18 anos, mais ou menos, 19 quase, mas a minha formação original é rádio e TV, então, eu fui mudando de emprego lá, então, assim, cara, minha história é uma zona, eu passei por empresas, tipo, eu fui agência pra cacete, eu fui produtora pra caramba, eu fui à rua, eu fui sonho, eu fui Microsoft, eu fui local web, com muito orgulho recentemente também, eu fui público, eu fui um pouco de tudo, tá? E até, uma das razões de eu ter trazido esse tema aqui pra vocês, porque é uma coisa que eu tô vivendo agora, porque quem trabalha com digital, vocês são desenvolvedores, tudo bem, eu tenho que ficar me reinventando a cada 3, 4, 5 anos, porque essa porra do digital muda toda hora, né, vocês já viram aquele negócio do urso polar, começa a derreter o ártico, né, o cara vai atuando já, esse velho, esse velho, sou eu, né, então, a gente fica tentando se reinventar, e eu tô naquele momento, falando, cara, o que que eu sei fazer, o que eu sou, pra onde eu vou, aonde que eu quero pedir emprego, o que que eu faço e tal, então, é, eu vou contar a minha história, e aí eu vou, eu, quando o título fala de objetos, eu efetivamente vou usar objetos, e a minha inspiração, é, vou fazer um outro parênteses, tá? Eu tô com 50 agora, significa que eu nasci em 64, o que significa que eu cresci durante a ditadura, o que significa que a minha educação foi uma bosta, basicamente assim. Então, é, eu, com o tempo eu percebi, porra, eu não aprendi as coisas que eu queria ter aprendido, eu não tive a formação que eu queria ter tido, né, então, o que que eu faço? Eu fico compensando essa falta de educação, no bom sentido, me entupindo de informação. E uma vez, por exemplo, as aulas de história na escola, pra mim, começava na Mesopotâmia, aí tinha Egito, tá, Estado Novo, aí acabava o ano, aí se fala, bom, ano que vem, né, aí começava na Mesopotâmia, Egito, Estado Novo, eu nunca saí do Estado Novo, né, então, aí eu tive que compensar. E aí eu descobri um projeto da BBC, que chama A História do Mundo em 100 Objetos. É um projeto junto com o Museu Britânico, é um puta museu legal. Eles pegam objetos e contam a história a partir disso. E o primeiro objeto que eles mostram, eu fiquei tão emocionado com essa história, que eu acabei comprando parecido pra mim, é isso daqui, ó, é isso daqui. Que cápsio que é isso daqui? Isso daqui, na verdade, é o equivalente a isso daqui, é o canivete suíço de um milhão de anos atrás. É uma pedra lascada, vocês. Mas por que eles começam a história da humanidade com uma pedra lascada? Porque em algum momento, a gente deixou de ser um primata meio, meio, meio besta, olhou pra um teco de pedra e falou, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa com isso daqui. Eu tô vendo dentro dessa pedra, eu tô vendo uma coisa maior, eu tô vendo um objetivo maior. Ele lascou, lascou, o que é isso daqui? Aliás, vocês não têm ideia como encaixa bem na nossa porra, encaixa melhor que o meu canivete suíço. O que é isso daqui? É uma faca? É uma ponta de lança? Serve pra botar carne? Não sei, mas o cara pegou um pedaço de pedra e falou, tec, 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 tec. Isso marca a transição da gente, que não era tão gente, virou gente, por isso daqui. Então isso é só pra começar o papo. Logo, logo a gente volta por isso daqui. Mas, voltando pra história de objetos, uma história meio curiosa, eu tava viajando com a minha mulher, aí o cara me deu o troco. Aí eu olhei o troco, e aí, tava assim, em cima da mesa, eu tirei uma foto. Por que você tira foto de duas moedas? Porque tem um pointer aqui, isso daqui, não sei. A moedinha da esquerda, não sei se dá pra ver, tem uma figurinha e a da direita tem outra. Vamos começar pela da esquerda. A figurinha da esquerda é essa daqui. Vocês lembram isso daqui? Daqui é do Leonardo da Vinci. Você sabe da história? É a história curiosa. Em Roma, tinha um dos primeiros arquitetos, que era o Vitruvio, ele fez um puta livro sobre a arquitetura, só que o livro, as ilustrações foram perdidas. Então, só tinha o texto. E aí, ele mencionava sobre as proporções humanas, que é o humano, deve se encaixar no círculo, no quadrado. Cara, ao longo de séculos, ninguém nunca conseguiu imaginar o que ele tinha imaginado. Leonardo da Vinci desenhou essa figura aí. Tanto que o pessoal chama João Vitruviano. Por que eu fotografei isso? Porque isso, pra mim, é tão importante que na minha cabeceira, eu tenho isso daqui, olha, eu tenho uma réplica, na minha cabeceira eu tenho uma réplica do João Vitruviano. Não porque eu goste de homens pelados, tá? Não estou justificando aquele cara de poeta, eu juro que não. Mas por que eu estou trazendo isso à tona? Porque isso marca um momento que é chave, eu acho, que é legal a gente resgatar, que é a hora que a gente coloca o homem de novo no centro do universo. Renascimento. Razão. Ciência. Racionalidade. Dignidade humana. Cara, tem uma porrada de valores do grande... É, porque eu não vou mostrar. É, do grande balacobáculo. Que vem... Quando eu vejo isso, você pensa em que harmonia, proporção, mente, sangue, corpulsão, um monte de coisa vem à tona. Tanto que volta e meia, você vai numa clínica de qualquer coisa, está esse cara aqui lá. Uma vez eu fui nos Estados Unidos, eles são mais pudígonos, eles colocaram uma coisinha assim para proteger o pau do cara, não quiseram, eles só ficar totalmente pelado. Mas, então, aí eu tinha visto essa moeda e lembrei disso daqui. Mas a grande bizarrice para mim, que aí é mais perturbadora, é que a moeda é do lado... Aliás, olha, esse é o desenho original do David. Esse é o desenho original do David. Aliás, é engraçado a gente pensar em ideal renascentista, porque imagina se o David estivesse hoje e se ele estivesse que desenhar, acho que ele desenhava assim, né? Foi nisso que deu, né? Foi o sonho daquele homem perfeito, deu nisso, ou então, em alguns casos, piores nisso. Então, vamos lá. Sonho do renascimento. Eu confesso, eu vou confessar que eu sou um cara um pouco idealista com relação a algumas coisas. e, aliás, acho que é esse o que está aqui nesse... é a razão dessa palestra. A moeda do lado tem uma referência um pouco mais estranha. Não sei se alguém já viu isso. Curiosamente, na minha cabeceira, eu juro, por Deus, não estou sacaneando, eu também tenho uma miniatura desse cara. Juro que não estou sacaneando. Não está pelado, já é um começo. Isso daqui, na verdade, é uma obra de arte chamada O Homem Futurístico. Quando foi feito isso? Alguém tem alguma ideia? 950, 60, 60, 80, 90, 912. Acho que por aí, 912, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Quem fez esse negócio? Um cara chamado Bottione. Eu acho bonito para cacete, parece um robô da vontade, um Transformers. O cara vai virar um carro, sei lá. Acho muito legal. O cara que fez isso, curiosamente, se você falar, pô, que bonito, harmonia, movimento, tal, mas o que esse cara tinha na cabeça? Ele tinha na cabeça os mesmos ideais que tinha o pessoal do Nascimento? Ele estava pensando em dignidade humana, em aprendizado, em cultura. Não. Na verdade, ele era um dos caras que estava por trás de uma coisa chamada Manifesto do Futurismo. Alguém já leu esse troço? Eu fui numa exposição recentemente, é sinistro para cá. Deixa eu ver se consigo ler para vocês. Ele fala que chega de museu, chega de literatura, chega de cultura, isso tudo já morreu. O futuro é o futuro da velocidade, da máquina, da guerra, da morte. E você fala, hã? Então, esses caras, o futurismo italiano, tinha todo um discurso assim, chega dessa piedade de museu, ruína, estátua, isso é tudo besteira, isso é tudo coisa do passado, agora é o triunfo da tecnologia, da técnica, da máquina, a guerra tem que acabar com tudo isso, os caras eram a favor da guerra, acredite, se quiser, os caras eram a favor da guerra. Ele falou isso, ele era a favor da guerra até a hora que ele foi para a guerra. E ir para a guerra, aliás, é uma coisa curiosa, que essa foi a primeira guerra de verdade, o que? Tecnológica. De verdade, metralhadora, frente de guerra, que foi a guerra que reduziu a gente à carliça. Até então, a guerra de um troço heróico, você entra a guerra de uma espada assim, ah, Napoleão, duelos, coisa de macho. Aqui, bicho, você virou máquina de moe carne. Então, esse cara, eu estou toda a guerra meio pirada, eu estou pensando bem, eu acho, e eu não era bem essa ideia. Mas se você der uma puçadinha em futuro do italiano, e parece uma coisa heróica, na verdade, ela desandou isso daqui, chacina, morte, trincheira, campo, guerra. E aí, eu tenho uma história para contar, que aí começa a chegar cada vez mais perto da gente aqui. ninguém conhece esse cara, mas, não sei quanto você pesa, mas 75% do seu peso, você deve a esse cara. Por quê? Porque quando esse cara, ela tinha idade de vocês, na Alemanha, tinha um problema brutal de fome. Fome, fome. as plantações não estavam dando conta, a agricultura estava uma merda. E como é que se fertilizava as plantações? Cocô de passarinho. Não tinha adubo químico, não tinha. Se dependia de cocô de passarinho, dos países que faziam cocô de passarinho, não tem na foto. Esse cara se chama Fritz Haber, alemão, ele descobriu, era químico, e aí ele descobriu que o adubo é feito de nitrogênio. Onde tem nitrogênio? No ar. Ele desenvolveu um método, uma metodologia, um processo, que transforma, não me perguntem como, porque isso já passou faz tempo, mas ele consegue sintetizar, a partir do nitrogênio do ar, amônia, e com isso fazer fertilizantes. Isso foi tão revolucionário, que a manchete do jornal na época era assim, pão feito de ar. Porque era um milagre. O cara praticamente, hoje, três quartos do alimento que a gente consome, por isso que eu aprendi com o seu peso, só são possíveis, porque a gente está utilizando adubos sintéticos, que esse cara criou. Aí você fala, cara, esse cara merece o quê? Perno Nobel? Talvez. o que esse cara merece? Ele está vendo o que ele não merece. O que mais ele merece? É canonizado? Curiosamente, a história não para por aí. Como vocês, ele é um cara, engenheiro, desenvolvedor, químico, cientista, ele é um cara que consegue fazer coisas, certo? Ele era um puta patriota, adorava a Alemanha. O que estava acontecendo na Alemanha? Primeira Guerra Mundial. Qual é o pé no saco para a Primeira Guerra Mundial? As pessoas, enfim, toca em trincheira. Aí ele falou, puta, como é que eu tiro os franceses da trincheira? Né? Como é que é que eu faço, né? Descargou, não estou brincando. É, camambé, não. Aí ele falou, bom, já sei, eu vou produzir um gás tóxico, e eu vou jogar esse gás tóxico, os caras vão ter que sair da trincheira, aí a gente metralha todo mundo. Aí o cara conseguiu desenvolver gás cloro, sintetizou gás cloro. Aí então ele chegou num belo dia, no fronte da guerra, os franceses todos em trincheirados lá, ele esperou ver para onde estava soprando o vento, e aí ele pegou, abriu lá as mangueiras, e soltou toneladas de gás cloro, que é uma coisa meio esverdeada, e aí os que não morreram como moscas, passarinho caia duas, e pum, os que não morreram imediatamente, saíram correndo, e foram todos trucidados pela metralhadora alemã. E herói nacional, certo? Ajudou a própria pátria a ganhar a guerra, certo? Ok. Aí começa a ficar bizarro, porque a comunidade científica fala, peraí, vamos lá, você alimentar a gente está legal, agora essa história de guerra química, não é legal. A mulher dele fica tão pirada que ela se mata. E ele estava tão pirado da história dos militares, que ele vira as costas e continua trabalhando. Então, realmente ele investiu nessa história do patriotismo. A história não acabou, porque a história é mais irônica do que essa, irônica no pior sentido possível. eu não contei, mas embora ele fosse um patriota alemão, ele era judeu. O que acontece? Em 1920 e poucos, Hitler sobe, os nazistas sobem ao poder. O que os caras começam a fazer? A história da ciência judaica começa a vir atrás dos caras, certo? Aí eles invadem o laboratório desse cara, para ver se dá para aproveitar alguma coisa. Aí eles veem um troço na prateleira. O que é isso daqui? Ah, é um gás tóxico. Ciclom B. Alguém lembra o que é ciclom B? Sim? Não? Talvez? Foi o gás usado nos campos de concentração alemão para matar 6 milhões de judeus. Olha a ironia. O cara, um judeu, desenvolveu o próprio gás. que matou. 6 milhões de judeus. Por que eu estou contando essa história? É meio um pouco sinistra, me dá um calafio, o troço que eu lembro da história do Fritz Haber. Porque, em algum momento, ele perdeu o pé. Em algum momento, ele perdeu o pé. Do que ele perdeu o pé? Ele achou que estava certo. O patriota, o seu país, a nação, esforço de guerra, eu vou poupar. Mas a gente começa a sentir um certo mal-estar. Você fala, cara, ele errou, em algum momento, ele se perdeu. Em algum momento, ele se perdeu. Quando a gente lembra, de novo, lá do cara, do Leonardo da Vinci, aquele ideal do homem, cara, ele está muito longe disso. Ele está mais perto daquele boneco futurista, que é a velocidade, a máquina, a morte, a guerra, que vai renovar tudo, do que ele estava perto dos ideais originais. Quem sabe, está bom? Tem uma coisa engraçada, tem um tema, eu vou contar, de novo, um pouquinho de mim. Eu, quando eu era garoto, tal, eu entrei em engenharia. Aí eu fiz um tempão de engenharia, mas aí eu comecei a espanar, cara, eu acho que isso é uma besteira, e tal. Aí eu larguei, antes de acabar, faltavam seis meses, não conta para ninguém, mas aí eu larguei e fui fazer rádio e TV, fui fazer comunicações, certo? Ok, tudo bem, falta de juízo e tal. Mas por que eu estou contando essa história? Porque eu sei que quando você sai de exatas e entra no universo de humanas, tem um certo desconforto. Porque quem trabalha com exatas, no geral, não tem muito saco para sutileza, contexto, nuance, porque humanas é isso, nesse tipo, quando você estava fazendo uma prova, ou seja, você estava fazendo uma prova na faculdade de desenvolvimento lá, a questão está certa ou está errada? A tua otimização funcionou ou não funcionou? Agora, se você pede para fazer um roteiro de TV, tem certo ou errado? Qual está melhor ou pior? Então, é uma outra zona, é uma coisa bem, não é uma coisa que está todo mundo aqui habituado a pensar. Alguém te joga um problema, tem que ser devolvido e uma solução. Alguém te pede para otimizar alguma coisa, se otimiza. alguém te pede para resolver alguma coisa, você faz. Agora, cara, essa história de ficar pensando nos valores, no impacto, então, até vou contar uma história, só para exemplificar, estou parecendo esse tipo de óculos com aquela história de conectar os pontos, mas é o que eu estou fazendo. Eu trabalhava em uma agência, fiz amizade com os rapazes bem mais novos, e tal. Aí, outro dia, eu tive contato com uns meninos lá, eu falei, pô, como é que você está? Falei, porra, estou aqui mudando de emprego, mas eu estou tranquilo, porque... Falei, como assim você está tranquilo? Não, 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 porque eu tenho uma app que vende muito, então, isso me dá um troco. Eu falei, pô, que legal, alguém está fazendo dinheiro com app, não, que bom, o que a sua app faz? Não, a sua app faz o seguinte, você pega e instala escondido no telefone da sua namorada e essa app vai rastreando as mensagens que ele manda, para onde ele vai, e tal, e vai te mandando tudo secretamente. Cara, eu estou com o cabelo do... Mas o cabelo ficou assim, de pé. Eu falei, cara, mas nem o Obama conseguiu fazer isso, mas nem o... Se o Snow vinha, tem um infarto. Então, peraí, você fez um aplicativo que a pessoa instala escondido, eu falei, não, em Cifo Fogo, a versão gratuita aparece um ícone, se você pagar, ela fica realmente invisível. Eu falei, desculpa, entre nós, isso não te deixa desconfortável porque você está criando um troço de espionagem pesada. Ah, não, o cara usa como quiser, eu só fiz. Ele não precisa usar desse jeito que você está falando. Eu falei, cara, mas se você não tivesse feito, ele não iria conseguir fazer, certo? Então, e aí, eu tentei insistir, e aí que eu percebi que, talvez, estivesse na hora de começar, é meio patético o que eu estou fazendo, parece o Don Quixote de Lamange, começar a puxar de novo essa questão de katsu. Não é porque alguma coisa dá para ser feita que ela tem que ser feita. Não é porque alguma coisa é possível que ela é boa. Não é porque alguma coisa é factível que ela tem que ser feita. Então, até tirando, vamos ver, isso é um caso meio extremo, tá bom? Agora, vamos pegar um outro caso mais simples. Vocês conhecem, já ouviu falar na Singularity University, que é um curso que tem lá na Califórnia, eu fiz o curso de uma semana, eu não sou empreendedor, então, só fiz o curso de uma semana. Quem é empreendedor, fica, tipo, dez semanas lá, tentando, não é, eles querem impactar um bilhão de pessoas. A única coisa que pensa em impactar um bilhão de pessoas é um meteoro, mas parece que está fora do nosso controle. mas de impactar um bilhão de pessoas com tecnologias exponenciais. Então, se vocês forem empreendedores, vocês podem se candidatar, se vocês tiverem algum puta projeto do grande Cacete para impactar um bilhão de pessoas, você vai para lá para fazer essa porra acontecer. O que é muito comum nesse cenário? Eu fui lá e ouvi um pouco os caras. O cara se fala, cara, eu quero resolver o problema do mundo, eu quero tornar o mundo melhor. Aí você pergunta, melhor para quem? Porque, por exemplo, se você quer tornar o mundo melhor para o traficante, você mata a polícia e vice-versa. Defina melhor. O que é bom? Eu quero melhorar a cidade. Qual cidade? Eu quero melhorar a fome na África. Você já foi para a África? Não. Eu quero melhorar o lixo flutuando no oceano. Você entende disso? Cara, eu não tenho a menor ideia. Então, o que começa a ficar patente, porque quem hoje consegue executar coisas, tem vontade de melhorar as coisas, mas não está habituado a pensar o que ele justifica, o que torna alguma coisa melhor do que a outra. O que torna? Isso não tem resposta fixa. Por exemplo, quem gosta do Uber? Eu vou dizer, eu detesto o Uber por uma razão simples, porque eu adoro taxista. por alguma razão qualquer, eu adoro taxista, porque todo taxista tem umas histórias do cacete para contar. Eu vim para cá de táxi e o cara da Paraíba veio contando de uma viagem de oito metrômetros que ele fez. Eu vim para cá em 20 minutos, puta, foi uma puta conversa legal. Então, eu adoro taxista. Então, a história de fazer uma disrupção com o taxista, o taxista em São Paulo rala, o cara tem que pagar imposto, licenciar o carro, ele sustenta a família, rala para caramba. Aí vem um carro, um mané que não está pagando imposto, nem nada e o Uber levanta quantos bilhões vale o Uber? Bilhões de dólares para uma empresa que, em princípio... Então, assim, isso é legal? Não é legal? Vou contar um outro exemplo rápido aqui que me veio à cabeça. Eu estava uma vez num concurso de startups, aí tinha um cara que estava na startup dele no... 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 Olha, é o seguinte, eu estou desenvolvendo um robô com inteligência artificial aqui, o que ela faz? Ela fica monitorando as redes sociais para ver o que que meio está bombando, algum tópico, alguma tendência, alguma coisa que surgiu espontaneamente. Aí eu pego isso e falo para o jornal, olha o jornal, esse assunto está bombando, faça uma matéria a respeito desse assunto que está bombando e o seu jornal vai ter uma super audiência. Legal ou não legal? Eu falei, cara, desculpa, eu achei que jornal fosse outra coisa, eu achei que jornal, jornal, imprensa, deveria publicar tudo que você não gostaria e que ninguém complicasse, não é? Digo, a Dilma, a DDS então. Agora, o cara faz um mecanismo de inteligência artificial que vai fazer o jornal correr atrás daquilo que já faz sucesso. São aquelas pequenas questões que, pelo visto, não encanou. Eu falei, desculpa, mas cadê o papel do jornalista de atrás, investigativo, correr atrás da verdade, qual é a missão do jornalista, lá, 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 lá. E aí, como esse assunto me interessava bastante e eu não sabia muito por onde começar, de novo, porque eu não tive a educação que eu queria, eu fui correr atrás do quê? De livro. Eu achei esse livro muito interessante, está em inglês, a gente deve estar em português, que chama Sabedoria Prática, ou a maneira certa de fazer a coisa certa. O livro é bacaninha, tem um monte de exemplos, mas ele resgata uma coisa que é legal, esse cara feinho com o lápis na orelha é o Aristóteles. Ele resgata o Aristóteles, foi lá para trás. Por quê? Porque o Aristóteles, ele vem com esse conceito, telos. Vocês já viram as telas, telescópio, teletransporte, velho, telos, para o Aristóteles, é a finalidade última, é aquele objetivo final. Então, para ilustrar essa história, ele fala o seguinte, ele conta uma história que acho que é perícia. Um hospital, o faxineiro do hospital, que é um pobre diabo, ganha mal, micro trabalhando o cara, ele vai, tinha uma paciente terminal, ele limpa um garoto, o pai estava desesperado, ele vai lá, no quarto do cara, limpa o quarto do cara e sai. O pai estava meio descontrolado, e falava, porra, você não limpou o quarto do meu filho? Onde já se viu? O que ele fez? Ele podia falar, eu limpei, foi aqui, eu tenho mais o que fazer. Ele falou, o que ele fez? Mesmo tendo limpado, ele voltou, limpou de novo, e falou, olha, foi bom. por que ele fez isso? Entrevistaram o cara? Porque aí o faxineiro falou o seguinte, o meu papel no hospital, não é esvaziar cesto de lixo. Eu faço parte de uma equipe, cuja finalidade é garantir que a passagem do paciente pelo hospital, seja digna. Olha que engraçado, na hora em que ele pensou no telos, no sentido maior do que ele estava fazendo, ele agiu da maneira correta. Provavelmente muitos médicos, já aconteceu comigo recentemente, eu voltei para o médico no enxaqueca, eu nunca tenho nada, não tenho problema nenhum. Aí eu voltei com um enxaqueca maluca, aí eu fui no médico, não podemos descartar nenhuma hipótese. Cara, fiz tomografia, ressonância magnética, retirei líquor, eu fiquei dois dias distante, porque eu acho que esses caras devem ganhar bola com o exame, não pode ser. E no fim era só no enxaqueca, acho que no tilenol estava bem, entendeu? Mas como tem plano de saúde e tal, aí você fala, pô, será que esse médico que me fez dois dias no hospital, me furou de tudo quanto é jeito, virou do avesso, era no enxaqueca. Ele está pensando no telos, ou ele está pensando no bônus, bônus é a palavra humana, ou ele está pensando, eu tenho que aumentar a ocupação dos equipamentos, hospitalares. Provavelmente esse cara perdeu a noção do telos. E eu acho que é isso que vale a pena, na hora em que, quando você está no começo de carreira, o cara te joga um troço na mão, você nem sabe o que é, você resolve e faz. Mas vocês já estão avançando, então vocês já começam a enxergar um pouco mais o que está acontecendo. Daqui a pouco vocês vão empreender, vão criar algum tipo de negócio. vai começar a ser útil, você ter algum tipo de guia, para falar, isso é correto ou não é correto. Vou dar outro exemplo concreto, eu trabalhava em uma empresa de tecnologia, e um dia chegou um cara lá, para falar com os consultores, ele ficou todo arrumadinho, cabelo, lirantina, sei lá, e aí, o cara falou, não, porque eu tenho aqui um projeto, de leilão reverso, ele começou a contar a história toda, porque a mecânica, ele começou a contar, a mecânica, você põe uma grana, bom, você sempre se fudia em suma, você como usuário, só apanhava, e os caras lucravam para caramba. Meu pai, minha família inteira é advogado, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, algo me diz, que isso juridicamente não é legal, porque o que você está fazendo aqui, parece uma jogatina, aí o cara todo arrumadinho, cidadão exemplar, quando o cara falou, meus advogados, você é mais de um, então, porque o negócio é feito. Aí eu falei, cara, mas desculpa, porque isso para mim está parecendo uma mecânica de jogatina. Ele falou, não, mas é isso mesmo, tanto que o nosso público-alvo são senhoras viciadas em bingo. Hello! Hello! Eu falei, cara, eu não conheço você, eu não sei, ninguém viu a paga, aquele negócio, Man in Black, o Club, apaga a memória do cara, você não me conhece. E o cara estava ali, se julgando um empreendedor, montando um modelo de negócio, baseado em explorar galinhas e gemas. Imagina se você, desenvolvedor, o que você faz? O que você faz? É engraçado, porque eu já fiz isso, já neguei a oportunidade, eu tenho amigos que já saíram fora, falam, meu, eu não entro nesse tipo de maluquice, eu estou fora, isso é palhaçada, aí, porém, lógico, o cara se for de cor, mas, de qualquer maneira, a partir de algum momento, isso começa a pegar, a bendita questão do telos. Hoje, eu tenho uma situação também meio curiosa, porque quando eu comecei nessa área, internet, tinha um certo telos na minha cabeça, era novinho e tal, o telos era a faculdade, estamos construindo uma plataforma democratizante, que distribui a informação, que é aberta, aquela coisa bonita do discurso do EF, tipo, o bazar é a catedral, vocês lembram essas coisas todas, não é? Aí, o que acontece? A partir de um certo ponto, eu não sei se vocês têm notado isso, mas, de uns anos para cá, a coisa mudou, tipo assim, o Facebook tem um bilhão, não sei quantos milhões de pessoas, ele funciona de uma maneira que, eu já começo a ficar meio desconfortável, eu falo, peraí, não era isso que eu tinha imaginado, eu não quero brincar disso, cadê aquele negócio de long tail, cauda longa, aí você começa a ver que é muito mais fácil você, aliás, é só ver, campanha no ano passado, quanta gente deve ter criado o robô para um lado ou para o outro, o cara não parou para pensar, se eu não fizer, alguém faz, aliás, eu até perdi amizade com uma amiga minha, porque eu falei, não é possível que você tenha feito isso, mas eu sou uma profissional, está pagando, eu falei, então ok, I'm friend, que é o melhor feature do adoro, o Facebook eu venho de I'm friend, você começa a perceber que, eu ando, estou fazendo uma confissão, terapia de grupo, gigantesca aqui, uma certa confissão de desconforto, eu sempre fui, sabe quando você bate no peito, você fala, vai para o caralho, digital, vamos lá, tal, aí quando você começa a ver que as coisas estão tomando um meio bizarro, tipo, Facebook colossal de um lado, sobra alguma coisa, o Google é mais, aliás, vamos falar de uma coisa de Telos, olha que coisa curiosa, uma coisa que eu acho legal no Google, qual é o Telos do Google? Telos, qual é a missão? Qual é o objetivo final? Nós vamos ajudar as pessoas a encontrar, vamos organizar a informação do mundo, né? Mais, e na verdade isso é uma coisa curiosa, porque, isso é um ponto importante, acho que o Google partiu de uma pressuposição, acho que ele imaginou aquele homem assim, falou, nós somos racionais, né? Então o que eu vou ajudar? Pessoas racionais, na hora que elas querem alguma coisa, elas vão encontrar o que elas querem, isso é racionalidade, isso é vontade, vontade você sacia, só que acontece o seguinte, funciona super bem, vocês sabem disso, vocês estão de forma, acontece que o Facebook descobriu uma outra coisa, ele não se baseou naquele, ele não se baseou, ele não se baseou naquele homem, ele se baseou sabe em um quê? Nesse cara aqui, o Facebook falou, na verdade, todos nós somos bom esponja, eu vou criar uma plataforma, que mesmo que você não esteja procurando por nada, as coisas vão ficar vindo assim, vindo sem parar, então já não é mais uma plataforma que acha que você é um ser com vontade de viver vivo, é uma plataforma que acha que você é um panaca dependente de aprovação externa e tal, eu me sinto ofendido principalmente com a suposição, eu sou meio carente, mas não tão carente, eu sou meio bobo, não tão bobo, eu sou meio narcisista, eu ainda prefiro, eu juro, mas eu sou meio panaca com essa história, eu sou meio mané, eu ainda prefiro acreditar em livre-avido, em dignidade, em vontade, o que os caras descobriram, e quem desenvolvedou, está acontecendo agora, não está? O encontro dos desenvolvedores do Facebook, tem um monte de gente trabalhando em cima disso, mas em cima disso daqui, em cima de velhinhas viciadas e mim, pressupondo que as pessoas, na verdade, gostem de ficar vendo, voltam um gatinho o dia inteiro, está funcionando, uma coisa meio bizarra, mas vamos voltar, tudo que eu estou falando aqui para vocês, é porque eu estou preocupado com essa palavra aqui, vocês são desenvolvedores, certo? Vocês desenvolvem, é um verbo transitivo ou intransitivo? Desenvolvo, ou desenvolve alguma coisa, o que é desenvolver um país? o que é desenvolver a sua cidade? O que é desenvolver o seu bairro? De uns tempos para cá, aqueles sonhos democráticos inventam, você tem meia dúzia de garotos, no Vale do Silício, fazendo todo mundo trabalhar de graça, ninguém mais ganha dinheiro, só eles ganham. Isso é progresso, quando só meia dúzia está ganhando, o resto não ganha. Pelo menos o mercado em que eu trabalhava, está morrendo, a agência está morrendo, o jornal está morrendo, um monte de coisa está morrendo. Aquele René de Paula que é fotógrafo, não deu, porque com câmera digital, ninguém precisa de fotógrafo. Então, tem algumas mudanças acontecendo, você fala, isso é desenvolvimento? É que tipo de homem, é que tipo de ser humano? Você fala, olha, você vai construir um mundo melhor. Melhor significa o quê? Jujuba de graça, significa pônio o dia inteiro de graça, quer dizer, a gente tem que tomar um partido, certo? Eu ainda sou o meu cachia, sou o meu coxinho, eu sei, eu sou o meu bobo e tal, mas essa questão do que diabos a gente chama de desenvolver, a gente percebe o quanto a gente tem pensado pouco nisso quando está cheio de investidor por aí e está cheio, tem dinheiro para cacete. E a qual é a queixa dos caras? Ninguém me traz uma ideia decente, ninguém consegue pensar numa ideia impactante, legal, nem o pessoal da singularidade, a gente quer impactar um bilhão de pessoas, e aí? Um garoto aqui de São Paulo foi selecionado, um garoto super cíclico, eu quase chorei vendo o moleque na hora que ele recebeu a notícia, ele tinha desenvolvido uma plataforma de dados abertos, dados da própria cidade, para que os cidadãos e o governo tivessem visibilidade de tudo o que acontece, criassem APIs, sei lá, APIs dos horários dos ônibus, APIs do não sei o que lá, ele queria transformar tudo o que acontece na cidade num gigantesco Big Data para a gente conseguir construir soluções que melhorem a vida urbana. O caralho foi para lá. Agora, quem pensa nisso e não está pensando em Juju? O rapaz, pelo menos, ele tem uma visão de dignidade humana, do que é respeito, que eu achei muito legal. O que eu tinha para falar, na verdade, eu sei que é completamente fora de provavelmente tudo que vocês andaram vendo aqui hoje, vão ver amanhã, o diabo a quatro e tal. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar de novo. Porque parece que a história do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Cara, vocês têm poder para cacete. Se eu quiser mudar o mundo, eu dou um tweet, eu tenho cinco minutos lá. Então, assim, vocês, acho que está na hora de a gente começar a se aprofundar um pouco mais em algumas questões de ética, questões culturais, questões de o que melhora a vida nas cidades, o que é uma melhoria política. Porque está na mão de vocês. Quem tem mudado o mundo, hoje, são vocês. Era o Zuckerberg na garagem. Não é um geek. Nada, cara. Era um moleque na garagem. Quem inventou o WhatsApp? Um moleque na garagem. São vocês que têm esse poder na mão. O tempo está quase acabando. Acho que está acabando de verdade. Esse é o livro que eu acho super bacana de ler. Eu acho ele muito inspirador. Muito inspirador no sentido moral, ético mesmo. Espero que tenha em português. E como o nosso tempo está acabando, por que eu escolhi essa pedra? Sabe por que eu mudei de faculdade? Fui de uma faculdade para outra? Porque eu vi um desenho que era uma escultura. O cara fez um desenho. Era uma escultura. A verdade, a escultura estava se esculpindo. Era uma coisa que ele sacara. Era uma escultura que era um homem esculpindo a si mesmo, tirando ele mesmo da pedra. cara, é o que a gente tem feito há dois milhões de anos. A gente tem olhado para a pedra bruta e falado, cara, eu acho que o Michelangelo olhou para o mármore e falou tem um anjo aqui dentro querendo sair. Então, essas são coisas que eu espero que inspirem em vocês. É o que está me inspirando para não pirar. É isso. Acho que é isso que eu tinha para falar. Acabou o tempo. Agora, perguntas. Ah, meus contatos estão aqui, tá, gente? Esse é meu e-mail, o domínio usina.com é meu. Tem um monte de bobagem minha lá. Esse é o meu Twitter lá, nesse palco. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem um projeto para senhoras de bingo? Fala, Alguém. Oi? A resposta é difícil para a Cacete. essa resposta não é fácil. Sabe o que é engraçado? Porque a gente fala capitalismo e capitalismo, mas eu acho que quando os países onde o capitalismo nasceu eram países que tinham uma ética muito forte. Holanda, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Então, o capitalismo já nasceu com uma certa ética pendurada. Agora, quando o capitalismo vai para um país que não tem ética nenhuma, aí fudeu. O que é o que acontece? O que é o que está acontecendo com a China? O que acontece com a gente? Isso já não é mais capitalismo, isso é bandalheira. Isso aí já vira mata-mata. Então, tem coisas que não é culpa do capitalismo, é culpa simplesmente da gente não ter uma cultura social, ética, correta. Porque os países... Tem países que são limpinhos, são capitalistas, mas são limpinhos. Ninguém vai sacanear tanto o outro assim. Se sacaneia, vai preso. E o cara vai virar ministro. Então, a gente tem que separar... Não é bizarro isso? A gente tem que separar um pouco essa questão, porque eu tive recentemente... Alguém já foi para a Holanda? Não está entendendo? Puta lugar legal. E onde nasceu, eu não estaria. Os caras são assim, paz e amor, puta lugar legal. Manda. Mas, olha, as escolhas não são fáceis, tá? Tipo, eu fiquei procurando emprego um tempão, eu bati em várias portas, mas em algumas portas eu não bati. Porém, eu não bati. Não fui não. Não fui. Eu? Como você é ético ou honesto em um país nosso, onde ninguém é? Ou, acredito, eu não é. E quem é, acaba tendo uma desvantagem com o vestido em relação a todos. É que ninguém está jogando um jogo de bom. Não, não é mais só. Eu concordo com você. Não, eu concordo com você. É a história da minha vida. É assim, aqui é o país, se você for honesto, ninguém confia em você, né? Passa atrás. Cara, é muito complicado. Você tem praticamente um sistema operacional baseado na sacanagem. É assim em qualquer início. Se você for montar uma padaria, vai ter a marca da farinha. E existe. Se você for um taxista, vai ter a marca de não sei o que lá. Cara, é difícil. E não é só privilégio. Nós temos um monte de países assim. A questão é que talvez dê para mudar. É meio suicidário. Eu sei que, por exemplo, a minha carreira talvez tivesse sido diferente se eu fosse menos plenância zero. Entendeu? Talvez eu tivesse assim, de cordão, carro na garagem. Não. Estou tocando uma vidinha sussussa. Não é simples. A impressão que dá é que está mudando a maré. Quando você vê as pessoas indo para a rua, da maneira que elas foram, simplesmente de nojo, de tanta corrupção, talvez seja um sinal. Às vezes você vê uma geração mais nova, garotada. Eu acho que, cara, é um esforço de formiguinha, mas ou é isso ou a gente vai continuar na lama. Tem mais? Vou, se mais alguma, vou parar. Eu. Talvez em alguns casos, como talvez esse da verminha ou talvez em algum outro, às vezes a pessoa age com, não pensando no real intuito da coisa e tal, mas às vezes, seja porque a pessoa não fez a pergunta certa, como você fez. Será que você realmente quer pedir casalias e tal? Como é que você acha que a gente deve ensinar uma pessoa a fazer essas perguntas certas para que não haja esse tipo de desonestidade ou falta de crédito? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Não sei. Eu estou fazendo isso agora. Eu estou fazendo isso agora. Estou tentando divulgar, estava um livro bacana, tentando levar esse questionamento. Eu acho que, infelizmente, a educação que a gente tem, eu notei isso quando eu saí de Exatas e fui para Humanas. Cara, é muito distante. Eu lembro que eu fiz um tempo de engenharia, fiz um tempo de polio, tinha aula de ética. Ninguém ia. Ninguém conhecia. O velhinho ficava a forma sozinho, era palhaçada. Ninguém dava bola. A gente tem uma formação tipo, cara, eu não tenho que me preocupar com isso porque eu sou um cara de Exatas. Porque, para mim, o mundo é uma grande planilha de Excel. Só que, meu, o planilha de Excel vai até a página 3. As coisas mais importantes do mundo não cabem na célula, né? Vocês não conseguem pôr na célula do Excel, que é o valor de uma pessoa, que é o capital intelectual. Isso não entra no Excel. Se você for só pelo Excel, vai virar massacre nazista, seis milhões de pessoas. Então, assim, eu acho que a minha geração sentiu isso porque acho que a primeira coisa que, com medo do comunismo, os militares fizeram foram sabotar as ciências humanas. E aí foi ruim para todo mundo. Porque foi ruim para o direito e para a esquerda. Então, acho que a gente tem que resgatar um pouco, perder essa energia que todo mundo tem. Ai, puta que saco, né? Ler livro, ler palestra, ler debate, o cara da plataforma. Mas, cara, acho que o cara está mais do que na hora. Porque, senão, você vira que nem aquele cientista louco lá. Só está pensando em engenharia. Entendeu? É isso? O quê? O nome da comunidade de engenharia de Brasil. Muito obrigado. Porra, cara. Conhecer o que é meu Deus. É uma honra. É uma honra. Agradeço muito por vir aqui uma conversa de tecnologia. Muito obrigado. Conversar com a gente sobre a espécie muito importante. Isso, gente. Façam coisas do caralho, mas, assim, coisas do bom, cara. Façam coisas legais, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.